Música Estamos aqui no carro e a gente vai fazer uma surpresa especial, um funk também especial nosso Ele realmente não pode ir no show e ele não está esperando E a gente veio aqui hoje pra visitar ele, né Belzinho? É verdade, ele merece Né Daniel? Um funk também Especial, é isso aí galera Ele realmente não pode ir no show e ele não está esperando É isso aí Ana, verdade A gente veio aqui hoje, isso Pra visitar ele, né Belzinho? É sim Né Daniel? É sim, é E a gente já chegou aqui na casa dele, peraí pra cantora não cair Ajuda a cantora, olha como eu estou aqui de salto Ali ó, vamos lá na casinha dele, ele não está esperando e a gente vai lá visitar ele De repente, quem sabe, ele não pode ir no show, né? É verdade Já pensou, sei lá, no show com a gente Olha aí gente, tem muita gente que reclama da vida Que não comprou a roupa que queria, que não está ganhando o que merece A gente tem que agradecer a Deus Tá aqui ó, nosso fã, o Magão E aí Magão, manda uma lua pra galera aí Tudo começou A primeira vez que eu te vi Teu jeitinho de verdade E aí Magão Teu jeitinho de falar Teu jeitinho de falar Teu jeitinho de falar É isso aí, o importante da vida é a gente ser feliz E a gente está tendo a honra de conhecer esse fã nosso aqui Ser feliz E a gente está tendo a honra de conhecer esse fã nosso aqui É isso aí Magão, obrigado, Deus abençoe a sua vida E antes de mais nada eu quero fazer uma oração aqui pra sua família e você, viu meu irmão? É Vamos lá? Faz parte da calcinha E aí? A sua história de vida É isso aí É a sua vontade de viver Nos motiva muito E a gente está muito feliz de estar aqui E você, ó Chega tão arrepiado Você Faz parte da família E aí Legenda Adriana Zanotto